Olá, bem-vindos a mais uma conversa FNAC. Hoje temos o compositor, músico e realizador de cinema Bruno de Almeida, e já vou dizer porquê esta ordem, por esta ordem, e Mário Franco, um dos mais importantes contrabaixistas do nosso panorama musical, e também o bailarino principal da Companhia Nacional de Bailado. Eu disse primeiro, Bruno, compositor, músico e cineasta. A maior parte das pessoas conhece-te mais, obviamente, pelo teu trabalho de mais de três décadas no cinema. A última obra, a ficção, Cabaré Maxime. Antes disso, documentários muito importantes, como o documentário sobre Amália Rodrigues ou sobre Camané. Mas lá está, nós estamos hoje aqui a falar do teu projeto musical Cinema Imaginado. Estamos a apresentar o segundo volume, mas na verdade os dois volumes, o primeiro lançado no início de 2022. A tua carreira começou na música. Ficou mais intensa quando mudaste-te para Nova York nos meados dos anos 80. O que é que aconteceu? Porquê é que foste procurar a música em Nova York? E como é que depois viemos parar aqui? Viemos parar de volta à música. De volta à música. Bom, isso é a história da biografia. Basicamente, eu comecei a aprender música, aliás, com o Mário, o grande amigo do Queso, no fim dos anos 70. Sim. Conhecemos por volta de 78. Fizemos os dois na escola de Watt. Ok. Onde aprendemos, para além das aulas de música mais, enfim, de composição e música clássica, nos amadamos na Academia dos Amadores de Música. Depois que tocámos juntos, portanto, tocámos jazz mais tradicional, ou jazz rock, durante estes primeiros anos, tive uma banda chamada Contrabanda, em que o Mário não tocou por acaso, havia outro banxista. Mas eu e o Mário tivemos um trio com o André Sousa Machado, nessa época. Sim, é verdade. Depois em 84, 85... Esse trio tinha nome? Ou era o teu trio? Era o nosso trio. Não, era o nosso trio. Ok. Aliás, nós tocámos juntos... Aliás, tivemos uma banda... Nós tivemos uma banda no tempo do Liceu. Em 78 ou 79, que eram os Mad Fingers. Mad Fingers. Ok. Que tocávamos blues com um grande amigo nosso, o Zé Castro, que era um pianista fabuloso, mas que infelizmente faleceu. Ok. E, portanto, começámos a fazer isso, tocávamos blues, só sabíamos para ir dois ou três blues, mas dávamos uns concertos. Depois, no alto, progredimos para começarmos todos a tocar melhor e aprender mais sobre música. E eu, em 85, fui para Nova Iorque com o Sérgio Pelágio, que é o outro guitarrista. Eu tocava guitarra e fomos aprender com professores americanos. Eu estudei com o Mike Stern, nós dois estudávamos com o John Abercombie. Portanto, estava ali uma primeira fase de aprendizagem. E depois, mais tarde, comecei a tocar com o Graham Haynes, o trompetista, e ficámos muito amigos e, ao longo dos anos, temos colaborado. Graham Haynes, que é também um nome importantíssimo neste projeto, para além do Mário e outros nomes. A ideia, quando fiz este projeto, foi convidar dois velhos amigos para co-produtores, para produtores associados. O Mário e o Graham. Como tive muitos anos a fazer cinema, já não estava propriamente no meio e eles tinham de ser muito mais músicos. Portanto, a ajuda do Mário, por exemplo, foi incrível. Trouxe-me músicos, alguns que eu não conhecia e outros que eu não tinha propriamente acesso. Depois comecei a fazer cinema no fim dos anos 80. Numa fase deixei de tocar, mas pensei a fazer composição e compus para dança, para coreografias, com o Francisco Camacho, Vera Manteira, essa malta toda. Depois ainda fui a Roma estudar, tentar estudar com o Mori Coni. Pensei ser compositor. Porquê tentar? Para tentar, porque ele não me aceitou. Porquê que ele não te aceitou? Porque eu consegui o contacto do Mori Coni, através de uma prima minha italiana, aliás, de uma tia italiana que eu tenho, que fazia cinema, e liguei e disse Sim senhor, passa aí, não sei o quê, e depois tem o conservatório, e eu não tinha o conservatório. E para ser, neste caso, nem era assistente, era estagiário de Mori Coni, iam-se de ter feito o conservatório. Curiosamente, nessa semana, vi o Fellini a filmar, em Roma. Extraordinário. La Voce della Luna. Que é uma história incrível. Os gajos, os gritos, não sei o quê. Pensei, vamos a ser realizador. Cena de exterior. Estava, estava, estava. Com o Roberto Baninho. E, pronto, isso coincidiu com o experimentalismo, já estar a trabalhar com vídeos, não sei o quê, e tornei-me cineasta. Vamos fazer aqui uma pausa. Eu queria agora perguntar ao Mário, voltando também um pouco atrás, ao período em que vocês se conheceram, e quando começaram a atuar mais profissionalmente, digo assim, para depois percebermos melhor os extraordinários resultados musicais deste projeto, que música é que vocês procuravam fazer na altura? Não me refiro à banda de Liceu, The Blues. Ah, The Blues, sim. No final dos anos 70, no começo dos anos 80, o que é que vocês perseguiam? E até o que é que tu, em particular, perseguias? Musicalmente? Na altura, musicalmente, eu sempre tive muitas influências de muitos estilos musicais, música diversa. Portanto, não me foco só numa área, digamos assim. Porque, aliás, o meu trabalho como freelancer foca-se muito em vários estilos musicais. mas concretamente no nosso trio, até porque esse grupo, no tempo de Liceu, foi bastante importante, porque estabeleceu-se uma forte amizade entre nós, não é? Muito bem. E aí começámos a explorar música juntos. e foi subindo sempre a querermos ouvir coisas cada vez mais desafiantes, digamos assim. E chegámos um pouco ao jazz e começámos também a fazer música original. E eu acho que... O Mário é um grande compositor. Eu, e... Aliás, no trio, tocámos músicas tuas. Sim, também, também. E também tocámos música tua. E, portanto, foi um percurso... Foi um percurso... Sempre... Diverso. Diverso, mas com esta particularidade... Quase todos os dias. Ouvimos música juntos. Com grupos. Como já não se houve hoje em dia, dá-me a ideia... E passávamos os dias a ouvir discos, não era? A ouvir discos. Mas de um lado ao outro, sem fazer zapping. Com este José Castro, com o André Sousa Machado, com o grupo da nossa geração, com o Sérgio Plágio. E todos os dias descobrimos discos novos. Portanto, foi uma fase incrível. Foi. Não só do jazz mais tradicional, mas sobretudo daquilo que... E pronto, eu acho que isso tudo, esse percurso todo se reflete... Portanto, aprendemos música um bocado todos uns com as outras. Sim, e é um bocadinho... Por isso, é que eu acho que nós, com este trabalho, chegamos ao... Temos um universo vasto. E não se centra só num som. E também a facilidade quando comunicamos. Quando tu trabalhas com alguém, ou és amigo de alguém, e ouves música durante muito tempo e tens as mesmas referências, muitas vezes não é preciso dizer nada. Eu olho para o Mário e ele sabe exatamente o que é que eu estou à procura, ou sugere. Que é um bocado a mesma coisa com o Graham, que foi um colaborador de muitos anos, que também é um dos meus melhores amigos. Não é que o trabalho comece agora, porque já vem de anos e anos e anos e anos de descoberta, de conversa, de... Claro, de exploração. Já estamos num ponto em que... Percebes, não é uma coisa nova de estar a trabalhar com pessoas com quem nunca trabalhaste. E isso é muito importante. O cinema imaginado, estamos agora com o segundo volume, transformou-se rapidamente, quando foi lançado, há cerca de um ano, num sucesso e até numa espécie de culto, no bom sentido, nas rádios independentes, nos programas de jazz. A maior parte das pessoas que não seguem o jazz não terá a ideia que existem muitos programas de rádio de jazz em Portugal. A imprensa celebrou o álbum. O álbum nasceu, isso eu sei, como tantos outros projetos artísticos para tanta gente no contexto da pandemia. Sei que foste aos teus arquivos pessoais, recuperar sons, temas, e foi a partir daí que começaste a montar isto. Resume-nos isso, se faz favor. Foi isso, foi. Durante a pandemia não havia nada, quer dizer, não estávamos a trabalhar e eu aproveitei, vou organizar os arquivos dos anos 80. Portanto, caixas com partituras, com cassetes e não sei o quê. E nesse processo, quer dizer, não tinha... Com muitas gravações também feitas em Nova Iorque. Muitas gravações nossas... Tanto em Lisboa como em Nova Iorque. Tanto em Lisboa como em Nova Iorque. E, portanto, sem intenção nenhuma de fazer um disco. Quer dizer, foi uma pura coincidência. E ligaste-me. Descobri uma cassete com umas sequências de guitarra. Riffs e coisas que eu tinha gravado que eram para construir um tema, mas coisas de 87, talvez. Pai, comecei a pensar naquilo e depois liguei ao Mário. Ô Mário, tenho aqui umas músicas dos anos 80. Vê lá o que é que achas disto. E o Mário gostou da ideia e começou logo a pôr baixo. Porque na altura, na altura, como todos os outros músicos, as gravações eram feitas cada um na sua casa ou no seu espaço. Por causa do Covid, as pessoas não estavam a juntar. E então começámos a montar o disco assim. Foi. O Mário mandou-me uma pista de baixo e letra. Exatamente. O Yuri Oliveira meteu percussão. Começámos. Aliás, os primeiros temas foram... Os primeiros temas foram todos montados assim. São temas Covid. São temas Covid. Temas Covid. Pronto. E depois aí o disco assumiu... Quer dizer, assumi que estava a fazer um disco. Não só tinha muitas músicas como a colaboração com estes músicos. Coisa espetacular. E pensei que isto é um disco. E depois comecei a imaginar a ideia de um filme. Não existe como filme, obviamente. Mas em Cabana Sonora é como se fosse a música para um filme imaginado. Ou um filme que não existe, mas a música conta a história. E depois comecei a escrever letras, poemas. E a ideia é isso. Tu estás a ouvir esta música e estás a pensar... estás a seguir uma viagem. Imaginas as tuas... Imaginas um filme. Para as tuas imagens. Imaginas tu o teu próprio filme. É. Eu acho que isto... Eu adorei essa ideia. A partir desse momento... Ok. Temos aqui qualquer coisa sólida. Não, e o Mário foi... Eu tive que ter um... Como era... Enfim, sou cineasta. Era cineasta. Sou cineasta. Não estava propriamente confiante. Não tocava há imensos anos. E não escrevia música há imensos anos. O Mário foi um bocado a minha... Mas isto está bom. O patamar... Ele disse... Não, não, não. Estava aqui. Foi o Mário e o Camané porque eu originalmente escrevi... Estes coisas... O Camané que não participa neste álbum. Não, não, não participa. Mas o Camané foi importante porque eu escrevi... Escrevi uma série de poemas, letras, que estão no disco, para atores gravarem. Eu ia usar os meus atores, os meus vários atores de Nova Iorque, um grupo com quem trabalha há... São recorrentes, não? São recorrentes e com quem trabalha há 30 anos. E escrevi estas coisas e eu ia pensar neles. E depois mostrei... Mostrei ao Camané uma demo com a minha voz e ele dizia Pá, mas tens uma ótima voz. E passei a ser o personagem que não era intencional. Tu não és exatamente cantor. Não, eu não sou cantor. Aliás, não canto no disco. Não cantas. Falas. Dizes. Spoken words. Conto histórias. É como se fosse um personagem. Já vamos a algumas dessas histórias. O que eu te queria perguntar, Mário, é que não é muito habitual. Não é que isto seja exatamente um disco conceptual. Talvez não seja esse o termo exato, mas... Bom, não no sentido de rock progressivo. Não, não no chamado concept album, mas na verdade é porque para já é uma trilogia. Portanto, sabemos que começamos num volume, há um segundo volume, a história continua e haverá um terceiro. Eu acho que nisso é conceptual, nesse aspecto. Isso agradou-te? Sim, agradou-me logo. Porque também nos dá a hipótese de explorar diferentes mundos musicais e diferentes texturas, enfim, novas maneiras de... Que mundos musicais é a questão aqui. Que mundos musicais. Temos uma grande influência de vários... Temos desde a música clássica até o funky, o rock, o jazz. É um bocadinho difícil de dizer a que é que este álbum corresponde. Eu acho que este álbum corresponde à nossa vida, digamos assim. E à nossa procura constante de novas maneiras de imaginar a música e, neste caso, imaginar a música com a imagem, não é? Curiosamente... Imaginar a imagem. A imagem, desculpa, a imagem com a música. Curiosamente, a primeira vez que eu trabalhei com o Bruno no cinema, nós já há muito tempo... Ah, pois é, o Mário fez música contra um dos bons filmes. Não, para uma curta-metragem. E nós já nos conhecíamos, pronto, desde sempre, não é? Mas, não forçosamente, tínhamos que trabalhar juntos. Nunca houve essa ideia. E, uma vez mais, o Bruno... Foi a primeira vez que nós começámos a trabalhar juntos, não é? Como... Digamos assim, como... Como compositor cineasta. No cinema de compositor cineasta. Não, o Mário mostrou-me uns temas que tinhas feito para... Tinha feito para... Uma peça de teatro. Sim, algumas tinham... Algumas tinham sobrado, digamos assim, de um projeto que eu tinha anteriormente gravado e achei que era possível fazer o trabalho gravando em casa, curiosamente. Não numa... Não num sentido pandémico. Não num sentido de confinamento. Mas foi... Aliás, foi com o Carlos Vales, o técnico. Foi tudo gravado lá em casa. É para a curta-metragem do Bruno na palestra. Havia essa espécie de trucoela. Foi um filme que fizemos em Guimarães, na capital da cultura, com o nosso amigo John Frye. E a banda cenária é fabulosa. Muito. É um filme quase gótico, filmado à noite. Aliás, está disponível no YouTube ou vim, quem quiser ver, é a palestra da lecture com a banda cenária do Mário. O primeiro volume de cinema imaginado, para além do Graham Haynes, para além do Mário Franco, tem uma colaboração de cerca de 30 músicos. se não estão em erro. Alguns deles gravaram até fora de Portugal. O segundo volume, aqui está a edição em vinil, que é reeditada também agora. É importante abrir. Primeira edição, vinil. O vinil é irresistível. É irresistível. O segundo volume... Descaradamente aqui a promover o produto. Que está na FNAC exclusivamente, na FNAC, durante um dia. O segundo volume de cinema imaginado, tem cerca de 20 artistas, músicos, a colaborar. Como é que foi e porquê que tiveste a necessidade de convocar estes nomes todos? Cada tema pede. O músico, em particular, que tu, que vocês, têm em mente. Como é que isto tudo se compôs? Uma das vantagens de ser um projeto discográfico, e sobretudo um projeto, uma trilogia, portanto, uma coisa, não apenas um disco, e de eu não ter uma banda para tocar isto ao vivo, isso permitiu usar os músicos que quiséssemos, e sobretudo, quando estou a compor, não estou a pensar... Quer dizer, estou a pensar... Há músicos que entram em quase todas as músicas. O Mário e o Graham Hande são mais ou menos transversais ao disco todo. O Ricardo Tiscano também tem, o saxofonista. Mas a vantagem de ser um projeto aberto e de ser um projeto onde as imagens aparecem, ou a música aparece primeiro com imagens, é que qualquer textura nós podemos fazê-la. Portanto, temos temas com cordas, do quarteto da metropolitana da Lisboa, temos temas mais jazzísticos, vamos lá com o quarteto, temos metais, tubas, trombones... No fundo, é o que é que cada música pede dentro do universo onde tudo é possível. Portanto, se houver um tema para o Cazu, se for flat, quer dizer, a escolha... E o Mário tem muitas ideias de arranjo. Sim, não é? E conhece os músicos todos. Portanto, também diz... É para isto aqui... Procurar o músico certo para para determinar a peça, eu acho que é muito importante. Aqui, este profissionista, ou este saxofonista, ou este trombonista, vai cair que nem uma luva. Pronto, imagina-se... Imagina normalmente esta... Associo sempre. Muito bem. Não, aí também é muito como se trabalha nos conduzitores para cinema. Banda sonora. Sim, muito bem. Às vezes um filme, tens uma ideia sonora do que é que as imagens, a história te pede, e depois tens a escolha dos instrumentos que são... que podem contar essa história. E às vezes é um saxofone com um trompete em solo, outras vezes é uma peça escrita. Uns têm poemas, outros não têm. Lá está. História. Voltando às histórias. Que histórias é que são aqui contadas? Sabemos, em geral, que a maior parte das histórias referem-se a um universo nova-iorquino, bastante específico, de uma determinada época. Queres-nos explicar isso um pouco melhor? Opa, as histórias têm um bocado a ver, têm um bocado a ver, no início, sobretudo, têm um bocado a ver com um período em que eu vivi em Nova Iorque. Meados dos anos 80? De 85 a 2008, assim por aí. E por uma questão de memória, de coisas que me vieram à memória, há um lado, quer dizer, não é biográfico, mas há um lado em que as histórias são baseadas ou em coisas reais ou em pessoas que conheciam personagens ou ambientes, digamos que... São histórias tristes, divertidas, molestólicas. Há de tudo. Há de tudo. Chocantes? Há um lado existencialista do personagem que conta a história. Um personagem sem nome, não é? Pá, que não tem nome, que é um escritor underground, que não tem propriamente muito sucesso, é um tipo que navega ali pela boémia nova-iorquina, e depois que há um desastrado com as mulheres, e portanto há um lado cómico em que tudo acontece. Há um lado, talvez, mais poético. Pá, o personagem não tem um nome particular, mas é sempre o mesmo. Certo. É este escritor que está sempre à procura de qualquer coisa que nunca lhe acontece propriamente. Ok. E com continuação, de um álbum para o outro. Há histórias que têm. Há histórias que continuam. Continuam. E há um tema que teve muito sucesso, que as pessoas gostam muito, que é o dog walk. Dog walk. Passear o cão. Em que há um cão que tem um final muito dramático, mas depois que renasce no disco 2. Ok. Há um dog walk 2. E o Cooper, que é o cão, é o nome do cão, reaparece no disco 2. E no disco 3, que já estamos a fazer, o Cooper vai voltar. Portanto, o cão é um personagem recorrente, não vou dizer muito o que é que lhe acontece, para deixar um bocado de suspense. Mas nada de bom à volta do Cooper. São discos divertidos de gravar, de fazer, Mário? São, claro que são. Como é que é o ambiente no estúdio que estás lá em permanência? É muito bom. Quero parte dos técnicos, quero dos músicos. Bem, também é um bocadinho difícil, não é? como escolho muita, a maior parte dos músicos também tem mais que correr bem. Não, é espetacular e o ambiente é muito bom. E onde há um pouco de tudo. É muito. No primeiro disco usámos, por exemplo, o Vivo ao Samba, que são para aí novas. Sim, incrível. Foi incrível. Que é um grupo brasileiro. Sim, muito bom, muito, muito, muito bom. de Lisboa são incríveis. Quer dizer, o nível dos músicos é fabuloso. E depois é, um dos aspectos que eu gosto muito é escrever, portanto escrevo em casa, o Mário ajuda-me nos arranjo, e depois chegar e ter músicos fabulosos, pá, que tocam aquilo à primeira. Portanto, obviamente não tem, não preciso ter ensaios. E esse nível de qualidade dos músicos é fabuloso. O segundo volume, no segundo volume há alguns territórios musicais que não tinham explorado tanto no primeiro volume. Há mais eletrónicas, há mais riscos. O segundo volume é interessante, porque é um disco que dispara em várias direções. Ok. Embora o primeiro também tenha, também tenha alguns, enfim, cruza alguns géneros. Mas o segundo disco é assim, dispara em direções completamente opostas. Portanto, vai de uma peça, de uma estrutura clássica, assumidamente, de música clássica ou música de cinema, como vai para uma faixa completamente eletrónica, com experimentalismo sonoro, pá, desde a utilização de, por exemplo, trompete processado por um iPod, de um iPad, coisas assim. Aliás, começa assim o disco, não é? Não, não começa. O disco começa com uma coisa mais hipótese, exatamente. Ok. Algumas coisas que eu montei em casa usando samples. É assim, uma expansão do primeiro, num bom sentido, em que há uma liberdade completa, apesar depois de fazer sentido no todo. Sim. Tipo, pá, posso estar aqui e agora vou escrever uma coisa que não tem nada a ver, mas que se cruza pela interpretação dos músicos. Portanto, abre um bocado de espaço e nesse sentido é talvez um bocadinho mais experimentalista que o primeiro, mas quer dizer, com os mesmos elementos, com a voz e não sei o quê. E o terceiro já estamos a gravar. Já estão a gravar o terceiro disso? Já estamos a gravar. Está pronto, talvez em setembro. E portanto, aí ou é o fim da trilogia ou a trilogia continua. Porque o problema é que é ter a música a mais. O meu problema é que tem tantos temas... Uma trilogia de quatro, uma trilogia de cinco. Não, é que vai constantemente The Lost Tales. Sim, eu acho que é ou fecha a trilogia com o terceiro disco e parte para outro projeto. Aliás, tenho um disco de fado para fazer, como bem sabes. Com o que? Com o Gaspar Varela. Muito bem. Um período em que escrevi tenho uns 30 fados, um projeto que será feito. Mas este cinema imaginado é infinito, na verdade. Não. Poderia até continuar, se eu achar que nós acharmos que a trilogia não precisa de ser fechada, poderia continuar um bocado como aquelas bandas que havia nos antes dentro, o Return to Forever, que eram bandas sobre um... Uma ideia. De um músico, mas sobre uma espécie de um conceito. E nesse aspecto, o cinema imaginado poderia ser como uma banda. Em que ia continuando, mas não sabemos ainda. Vamos ver, não é? Por agora, temos estes produtos espetaculares. a fazer a promoção descarada. Está na FNAC. Nós vamos dar um exclusivo à FNAC, porque a FNAC tem sido super fantástica. Mara, como é que tu convencerias alguém que nunca ouviu falar deste projeto a ouvi-lo, a comprar os álbuns? Como é que... Eu normalmente não forço muito. Digo, olha... Tenho um projeto muito giro no qual eu faço parte. Que se distingue do que se ouve na maior parte dos casos hoje em dia. Sim, distingue-se, não é? Porquê? Distingue-se porque no mesmo disco tu encontras várias vertentes que podem caminhar juntas, digamos assim. Ok. E às vezes quando és só um, só o artista, há só uma... Há só um lado, digamos assim. Não quer dizer que esse artista consiga ou que esse músico ou que esse compositor consiga explorar outras... Mas aqui estamos em campos realmente diferentes. Ok. Mas que coexistem todos. Eu acho que é um bocadinho isso que vai acontecer também nos três volumes. E aí conforme essa coexistência for feliz... É muito curioso porque... Continuamos ou não continuamos? Para quem ouvir os dois volumes de seguida faz imenso sentido. e quando chegámos ao terceiro eu acho que... Quer dizer, não é que um disco seja uma coisa e outro seja... Há uma continuidade de viagem. Eu acho que isto é uma viagem. E por isso é que ouvir o disco todo eu acho que é uma experiência mais interessante. Aliás, o primeiro disco está disponível no YouTube e nas plataformas de música. Nas plataformas todas digitais na Bandcamp. e o segundo disco que sai dia 27 vai estar disponível também nas plataformas. Se bem que o segundo volume arrisca-se mais. Ok. Arrisca-se mais tataia-se outros... E por lá tem também uns temas que são os mais não digo comercial mas... Sim. Aquele primeiro tema o Fear City Sim, é verdade. a reação à pele é mais imediata. A química... Eu acho que é quase difícil definir mas são discos muito bons para eu aconselho de dizer que... É bom? Eu promovo os discos de uma forma muito descarada que acho que é que vale a pena. Se gostam de música... Epá, pronto. Bruno, o que é que o que é que falta ainda dizer em particular sobre o segundo volume? Eu acho que o segundo volume é isso que estávamos a dizer. É um disco que eu acho muito bom também. Enfim, eu acho muito bons dois. Eu gostei muito deste segundo disco porque experimentei coisas que nunca tinha feito. Por exemplo. Portanto, na parte eletrónica como por exemplo há aqui um tema com tuba e trombones em que fizemos um trabalho de improvisação sob direção. Portanto, eu dirijo músicos que estão a improvisar no sentido de escolha das notas. Temos peças muito cinematográficas como o Sidewalk Ballet por exemplo com as cordas da... peças de piano o Tristano é uma peça interpretada pelo Luís Figueiredo que é fabuloso. Sense Memory com um solo debaixo do Mário. temos muitas coisas. Não é bem um solo é um acompanhamento mas que está sempre... Sense Memory é um tema é um tema que parte até de uma ideia do Chopin mais clássico em que o Mário criou uma linha de baixo quase como se fosse uma moldia que cobre o tema todo e depois usámos um... o que é que usámos? não é? uma trompa trompa cordas o Alexandre Frazão na bateria temos um tema com o Todd Trips que é um convidado deste disco o Todd Trips dos Dead Combo aliás o álbum é dedicado ao Pedro Gonçalves o álbum é dedicado ao Pedro Gonçalves a outra parte de Dead Combo que já não está entre nós infelizmente faleceu o ano passado e que era um amigo nosso e um excelente músico portanto isto que é dedicado ao Pedro este tema chama-se The Blind Man foi escrito para eles os dois e depois o Mário substituiu o Pedro porque eu já tinha falecido mas eu trabalhei com os Dead Combo em 2009 fizeram filmes concertos fizemos um projeto grande dedicado a Amália Rodrigues esse olhar que era só teu e portanto e conheci eles muito bem e pronto e o Todd espetacular aqui neste disco portanto foi um dos convidados e pá e para aí fora e temos sempre o Graham Haines como presença e é isso ok foi mais uma conversa FNAC com o Bruno de Almeida compositor músico realizador de cinema aqui para apresentar o projeto musical Cinema Imaginado cujo segundo volume chega às lojas FNAC neste 27 de janeiro de 2023 com o Mário Franco também com trabalho xista bailarino nome essencial também no projeto Cinema Imaginado a reedição do primeiro volume em vinil estará também à mesma altura nas lojas e obviamente os dois volumes em todas as plataformas musicais digitais obrigado Bruno obrigado Mário obrigado por nos ouvirem obrigado João Mário Se inscreva no canal Se inscreva no canal